Leitoras e leitores e agora ouvintes, diria quase telespectadores ou algo similar, esta é a próxima capa, próxima capa extremamente combativa. As manifestações que se desenrolam Brasil afora estão levando para as ruas as verdadeiras demandas populares. Fora Temer e direta já. Qualquer pesquisa neste momento mostraria que a vontade mais ou menos disseminada é a de votar novamente para pôr as coisas em ordem, para pôr tudo na bissetriz correta, depois de um golpe que levou ao governo um presidente totalmente ilegítimo. Nós, nós estamos registrando, mas não apenas, eu diria, estamos também aderindo à ideia. A qual é certamente a solução correta para a situação que veio a se criar? Solução correta, que indica alguma coisa importante, uma reação, uma reação do povo brasileiro. Uma reação muito indicativa e muito importante, um sinal extremamente positivo. que a mim, neste momento, que haveria de ser de imenso pessimismo, subitamente anima. Anima e bastante. Creio que, como escrevi no meu editorial desta semana, Creio que, algum dia, talvez, quem sabe, os brasileiros poderão dizer que do golpe nasceu uma efetiva prepotente consciência nacional. Não, creio que deva ser esse o objetivo. O objetivo O objetivo desse golpe foi, obviamente, destruir o PT até o último escombro, até a verdadeira sobra. Eu acho que a reação popular mostra que começa a se desenhar uma compreensão da gravidade de quanto foi cometido e a indicação daquela que, repito, é a solução para um problema de outra forma insolúvel. e a a a a a a Obrigado.